Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Puxa, aliás, tá enjoado de ver eu falar isso aí, né? Não tem que mudar aí o começo dos vídeos. Galera, estamos ainda na Fernão Dias, Rodovia Fernão Dias. Passando agora pela cidade extrema, extrema aí a divisa do estado de Minas Gerais com São Paulo. E é isso aí galera, então. Cidade extrema aí, no município de extrema, divisa do estado aí de Minas Gerais. Estou dando um abraço para toda a galera de extrema, dos mineiros. Um abraço geral! Começando a subir, décima marcha, 1500 giro, agora 1300. Está descendo, vou fechar a marcha de novo. Vou fazer um vídeo agora galera, agora nos próximos aí, mostrando aqui a gente fazendo o câmbio. Tentar colocar a câmera lá atrás, para vocês verem ali o quanto a gente faz marcha. Vou botar a câmera, vou pegar uma serrinha aí, vou parar um pouco antes para mostrar para vocês como é que funciona aqui. Vamos dar um abraço aí para alguns inscritos do canal. Manuel Francisco da Silva. Jailton Alves. Deixa eu ver mais alguém. Deixa eu ver. O bugio louco, meu ex-parceiro, meu parceiro na verdade, amigássico, para transportes, grau. Um abraço aí para o bugio. O bugio comentando nossos vídeos galera. O bugio louco. Pensa num cara doido. A gente vendo um vídeo uma vez, da Grau, chegando em, ali em Rocha, do meu pai, estava eu, seu bem-vindo, eu ainda trabalhava no Scania da Grau na época. E estava o bugio louco, também aquele vídeo. Vocês não estão escutando o barulho galera. O que que acontece? O freio motor ligado, ele faz um barulho, um barulho forte. Aí ele liga uma ventoinha, e para refrigerar o motor, pensa num negócio que faz barulho. Eu acho que vocês estão percebendo isso. Aumentei uma marcha para ver se melhora. Claudio Morales. Um abraço também. Claudio Morales. Essa é a galera que está comentando os vídeos, tá pessoal? Nós na estrada. E sabe que no outro vídeo eu falei sobre alguns Youtubers, mandei um abraço. E esqueci da galera do Nós na Estrada. Pensa num casal abençoado. Casal gente boa. Se você ainda não conhece o canal Nós na Estrada, é só colocar lá na busca, lá, Nós na Estrada. Casal top das galáxias. E pode acompanhar eles nas redes sociais, que todos os dias eles colocam alguma coisa. Igual o marinheiro da estrada. Todos os dias tem novidade. Um abraço para o Barbarruiva. Barbarruiva na estrada. Outro Youtuber também. Grande abraço aí para o Barbarruiva. Também quiserem visitar o canal aprovado aí. Já somos inscritos lá também. É... Euro Truck Simulador 2. Um grande abraço. Leonardo Silveira. Lucas Santos. Wellington Melo. Galerinha que está sempre comentando nossos vídeos. O Jair do Diário de um Caminhoneiro. Diário de Bordo de um Caminhoneiro. O Jair aí é mais conhecido que qualquer outra coisa. Se... Galera que gosta de caminhão no YouTube, certamente acompanha o Jair. Né? Jair aí vem... Estou comentando nossos vídeos. Então a gente... Retribuindo aí. Eu acompanho os vídeos dele sempre, né? Sempre dando uma olhadinha no espiado lá. O Henrique do Nascimento. Ali Jorge de Oliveira. Roger Rosa. Marco Aurélio de Araújo. Pedro Paz. Luiz Teixeira. Lúcio Fontanari. Esse aí já é das antigas no nosso canal. Joyce Silva. Sérgio Campori. Alaise Campori. Casal abençoado. Trabalho hoje lá na Transportes Grau. Mas já são inscritos no canal antes mesmo de entrar pra Grau, né? Então... Alaise e o Sérgio. Um grande abraço aí. Sempre que um comenta um vídeo, o outro vai lá e comenta também. Então, casal aí... Ligados aí na... No YouTube. Não sei que agora tá um pouco mais difícil pra eles comentar nossos vídeos. E assistir, né? Porque eles estão na estrada. Antigamente estavam mais em casa do que eles me falaram. Então lá ficou um pouco mais difícil pra ter internet e tudo mais. Mas... Eu sei que sempre que dá ali eles comentam nossos vídeos. Grande abraço pra esse casal. Mais que abençoado. Marinha de Oliveira também. Marinha de Oliveira também, já das antigas. A Marinha vem sempre comentando nossos vídeos. A Marinha eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não lembro ao certo. Mas eu acho que ela veio através do canal... Do... Do canal do... Do Mala Assombrado. Não tenho certeza, galera. Mas se eu não me engano é isso. Acho que uma vez ele comentou sobre o nosso canal e ela veio, conheceu o nosso canal e ficou nos acompanhando. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Marinha, se está assistindo nosso vídeo, comenta logo abaixo aí. Que me confirma se é isso mesmo. Tenho quase certeza que é isso. Era um dos fãs lá do Mala Assombrado. A Denilson Soares, Simone Fernandes, Alejandro Ferreira. Essa galera aí também que comenta. Israel e Israel. Aloysio Fontella, também das antigas. Fabiano Lismeyer. Lismeyer, não sei como é que se fala. Sobrenome, mas é mais ou menos por aí. Danilo Gumiero, também das antigas. Já faz tempo. Larissa Clavígio. Essa merece uma atenção especial. Essa é minha noiva, galera. Beijão, amor. Beijão para Larissa Clavígio. Francisco de Assis, Edson Luiz Bavaresco. Jair Rodrigues. Jair Rodrigues é das antigas também, galera. Faz tempo que ele comenta nossos vídeos. Jair Rodrigues. Claudinei Alex. Bom, esse aí não tem o que falar. Claudinei Alex é o... Um cara aí das antigas mesmo. Dos primeiros a comentar. Fora que o Claudinei, ele é inscrito de vários canais. Se vocês entrarem em outros canais lá, eu acredito que o Diário de um Caminhoneiro... É... Bom, nem vou citar nomes aqui de outros canais, mas... Vários canais que vocês verem de caminhão, enfim... Vai estar algum comentário lá do Claudinei. Ele é um grande fã dos caminhões. E eu sou um grande fã dele, né? Por gostar tanto de caminhão aí. É... Ele é dali da cidade... Agora fugiu o nome, galera. Mas ele é ali do ladinho de São Paulo ali. Fugiu o nome da cidade agora. Mas é do ladinho de São Paulo ali. É... Representando o estado de São Paulo. E é isso aí, galera. Mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo que a gente vai mostrando um pouquinho das belezas naturais aí do nosso Brasil. Hoje, nada mais, nada menos do que com a cidade de Extrema. Usando aí pela cidade de Extrema. Rodovia Fernão Dias. Divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Ou Minas Gerais com São Paulo. Porque a gente tá vindo de Minas, né? Então... É isso aí, galera. Quer dizer a todos um grande abraço. Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Na sua boleia, no seu trabalho. Um abraço a todos e fui! Tchau, tchau!